É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter a relação Hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me enxugue numa tela Que eu me enxugue numa tela Prepara pra subir! Eu parado no bailão Ela compou o pãozão, eu compou o pãozão no chão Eu compou o pãozão no chão E eu parado no bailão No bailão, ela compou o pãozão no chão Eu compou o pãozão no chão E o pãozão no chão E o pãozão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter a relação Hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me enxugue numa tela Você não é à toa que eu me enxugue numa tela E ela compou o pãozão, eu compou o pãozão no chão E o pãozão no chão E o pãozão no chão Eita som, eita som, eita som E eu, e eu, e eu Parado no bairrão É lá com o popozão E o popozão no chão É do teu bãoão E o popozão no chão E o popozão no chão Swinga, melhor, Swinga Salvador A menina da senhora Quarta de dois vinte e seta